Acreditamos em quem acredita na gente, veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas Fala aí galera, beleza? Continuando a série do meu último vídeo que eu mostrei o perigo da piscina dentro de casa Hoje eu quero mostrar para vocês o triturador, o triturador da pia, que ele é bem conhecido Eu sei que muitas casas no Brasil já tem, que aqui embaixo você joga comida, você joga um monte de coisa Você não pode jogar osso muito duro, que não é bom jogar, e nada que seja muito duro Porque, não sei se dá para ver direitinho, é o triturador que tem ali E geralmente, essas casas tem um triturador e tem um switch de tomada Deixa eu ver se tem alguma coisa parecida Como um switch de... um switch de liga e desliga, de tomada Mas aqui na minha casa, como eu reformei, eles colocaram essa pia aqui Eles colocaram este botão, que é o que liga Então, a ideia é, você coloca água, sempre tem que ter água E aperta aqui E lá dentro, gira e tritura tudo, é como se fosse um litificador lá dentro, tá? Aí você desliga E desliga a água Mas o mais interessante, que como esta pia é uma pia reta, né? E a minha opção, geralmente tem casa que você abaixa aqui E tem o liga e desliga botãozinho aqui Não tem esse botão aqui em cima na pedra Por causa da eletricidade Só que esse botão meu aqui Quando eu aperto ele Ele é uma bombinha de ar Que quando eu aperto, vou mostrar pra vocês Que é bem interessante Por isso que eu estou aqui querendo mostrar Essa aqui, ó É uma mangueirinha de ar Que vai lá em cima E aí, entra aqui E aqui dentro Que ativa Esse triturador Esse aqui que é o triturador, ó Olha que interessante Muito, muito legal Então, aquela mangueirinha Que é daquele botão Fala, oi Oi O menino é chegando da escola O Paulinho que foi buscar Aqui, fala, oi tia Oi Estamos chegando à escala Então, isso que eu queria montar Vamos lá, pra quem não conhece Esse é o triturador Essa é a mangueirinha Esses dois canos, ó Que é legal aqui também Esse aqui é o cano de água quente E o outro O cano de água fria Que tem todos Que tem em todos os lugares E uma coisa Que eu queria aproveitar esse vídeo Pra não esticar muito Que é bem interessante Todos esses relés Esse aqui, ó Todas as tomadas Sabe que lá fora Que tem uma chave Disjuntor Não sei o nome certinho Aqui eu acho que a gente Chama de relé Caso molha Alguma coisa Que o switch Lá fora A chave de energia Vira Aqui nos Estados Unidos As casas Mais novas Colocam este tipo de tomada Próximo aonde molha Então, por exemplo Se eu tivesse uma Deixa eu ver se aqui tem Aqui, por exemplo Esta Esta tomada Como fica na pia Se cair água aqui Ele vai Acender a luzinha E vai Ele vira esta chave E não vira A chave de fora Aqui já não tem Porque não tem água Tá vendo? Quando não tem água Não tem No banheiro Vamos olhar o banheiro já Pra ver se eu tô falando Uma coisa séria E o motivo que eu tô falando Isso pra vocês Deixa eu ver no banheiro primeiro Aí eu te falo O motivo Aqui, ó Tá vendo? Por quê? Porque tem água no banheiro Então tem Chavinha Se molhou E todas as pias aqui Tem água quente E água fria Todas as pias E essa água quente É a mesma água quente do chuveiro O chuveiro não esquenta com Como que é do Brasil? Que parece um negócio assim Que eu não lembro Aqui tem um tanque de água quente Lá fora na garagem Melhor, tanque de água Que ele fica esquentando E com aquela água Nós usamos água quente Aqui na pia Na pia da cozinha No banheiro São todas a mesma água E o motivo Que eu queria falar isso É porque eu já paguei caro Pra um eletricista Vim na minha casa Eu no Natal Eu no Natal Não lembro que foi Natal Não foi nesse Natal Foi Natal passado Eu coloquei todas as luzinhas lá fora E choveu Choveu e apagou a luz da minha casa Metade Eu falei caramba E agora ferrou Vou pôr fogo na minha casa Quebrou tudo E eu não manjava de nada Chamei o eletricista O eletricista procurou 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 Vou até mostrar Ele falou assim Ele procurava todos os lugares Na minha casa Na parte de cima Na parte de baixo Que tem esse tipo de tomada Ele falou Paulo Foi uma dessas tomadas Que Deu tilt Que deu o reset Eu falei Não foi Ele falou Foi, não foi Foi, não foi Procuramos na casa inteira Não achamos Vou te mostrar Vou abrir Aqui na minha garagem Que tem uma bagunça aqui Mas não faz mal Esse vídeo é pra mostrar Aí aqui Nessa parede Nessa parede aqui Que é a parede da garagem Eu tinha um quadro gigante E o quadro Tampava Essa tomada Que também tem um relé Eu não tinha Isso aqui é um freezer Eu não tinha esse freezer Aqui na garagem E o quadro Tampava Esta tomada E até Que ele falou Tem que ter Tem que ter Tem que ter Em 20 minutos Ele encontrou Isso daí A luzinha estava acesa Eu apertei E foi 85 dólares Que eu paguei Pra ele apertar Um botãozinho Que é o service call Que é o serviço É o mínimo Que a pessoa cobra Quando ele Você Quando ele consegue consertar Ou Quando você não quer Que a pessoa conserte nada Que foi muito caro Existe o service call Service call É o preço da chamada Que é o dele Era 85 dólares E foi o preço Que eu paguei Pra prender E depois Meu amigo Thomas Me ligou outro dia Desesperado Falei Calma Thomas E por telefone Eu expliquei pra ele Procura Esses relezinho Que você vai achar E ele procurou Achou E também funcionou A casa dele Valeu Então essa é a dica de hoje Fica de olho Que a próxima dica Eu vou estar falando Pra vocês Como economizar Energia elétrica Na sua casa Beijo E a gente vai se falando Deixa aquele dedo no like Compartilha o vídeo Que assim você ajuda Algum amigo Ou você mesmo Ou alguém da família A não ter que pagar O eletricista Só pra apertar O botãozinho E a gente vai se falando galera Fica com Deus Tchau Tchau Ó Vou aproveitar E vou mostrar Que muita gente é curiosa Que não conhece ainda Aqui é o barraco Do escritório Na minha casa Não é o estúdio Do canal Perguntas Aqui é na minha casa Que eu troquei tudo Coloquei esse Esse aqui é tudo A IKEA A IKEA A IKEA Tudo A IKEA Meu computador ali Aqui que eu trabalho Quando eu faço Um vídeo com vocês Tá até aberto Tá até ligado Aqui a câmera Tem a câmera De cima Essa é a câmera Da GoPro As luzes Tem aqui quem tá Mandando pro cabelito Que mais Acho que é só Aqui O óculos Aqui lá Quando eu faço Os vídeos Com No Facebook Que tem um menininho Animado Eu uso Aquele Aquele óculos Chama óculos 3D Óculos Rift Não é 3D É 360 Não é mais como chama Também É de realidade virtual VR De realidade virtual Aqui tá Aqui eu tenho um outro Aqui tem que jogar fora Que tá vazio Que isto é isto Que vai pro cabelo Ali eu tenho um outro computador Aqui tá meu drone GoPro 7 ali E é isso galerinha Um pouquinho de bônus Pra... E olha essa chuteira Olha que chuteira linda Isso aqui é tudo presente Que eu vou dar pra uma pessoa Essa chuteira é da Adidas E essa é da Nike Linda né? Beijo galera Tchau 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 Tchau